Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Isadora e eu vim mostrar a rotina de como o Noah fica aqui no dormitório com a gente. Quando o Noah chegou a gente já deu um computador pra ele ver desenho e depois deu umas frutinhas vermelhas pra ele comer. Depois eu fui avisar a Jade e o Gabriel que a gente ia passear com o Noah no parque, então eles soparam e queriam ir junto, daí eu falei bora. Daí a gente chegou lá, colocamos nossos biquínis, daí o Noah já pulou ali, a gente também. E ficamos nadando e brincando, né? Tomamos um sorvete também. Depois disso o Lucas, que é apaixonado no Noah, levou ele também pra nadar numa piscininha Kids. E depois levou pra tomar uma ducha no chuveiro. Depois disso a Jade e o Gabriel levaram também ele nessa piscina aí, não sei o que é. E ele adorou, gente. Depois disso a Jade foi embora e foi pro parque tomar sorvete de novo. O sorvete da Noah caiu, a dele começou a chorar, a Jade como me mandou, ela também começou a chorar. Daí ela comprou de novo o sorvete pra ela. Gente, praticamente foi isso. Espero que tenham gostado. Daí agora que anoiteceu a gente levou o Noah pra casa dele. É isso. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.